DJ Gui MS, tem que respeitar Na favela tá explanada como vulgo trabalhosa Geral sabe, já conhece, que ela é apetitosa No bairro do Cicada, no bairro de limpa Ou talvez ela tá no bairro do chão O DJ Chosen Vai te dar uma massa Ela quer fugir de casa porque sua mãe tá brava Só que ela trocou a casa, mas da janela cê pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ela cai de lá de cima na picada Pula, 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 pula Pula, 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 pula Ela cai de lá de cima na picada Ela é trabalhosa, tiktok, faz jogada na minha cama Joga a rabo, você tá gostoso demais? Pode dar a casa da sua mãe Posso estar gostoso aqui no colo do papai Pode dar a casa da sua mãe Posso estar gostoso aqui no colo do papai Pode dar a casa da sua mãe Posso estar gostoso aqui no colo do papai Ela é trabalhosa com a picada Faz jogada na minha cama Joga a rabo, você tá gostoso demais? Pode dar a casa da sua mãe Posso estar gostoso aqui no colo do papai Ela é mentirosa Ela é mentirosa Mesmo pai Mesmo a mãe Diz pra estar amiga Só pra ser na piroca Ela é mentirosa Ela é mentirosa Mesmo pai É tua mãe Diz pra ela Só pra ser na piroca Ela é mentirosa Ela é mentirosa Mesmo pai É tua mãe Diz pra ela Só pra ser na piroca DJ Gui MS Tem que respeitar O DJ Chosen Vai te dar uma massa Tem que respeitar 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 Vai te dar uma massa